O médico examinou Caden, ouviu seus batimentos, tirou a temperatura e depois disse que era um vírus estomacal. Eu não fiquei convencida de que era aquilo, mas você tem que confiar no seu médico. O médico recomenda que Caden tome analgésicos comuns para a dor. E durante alguns dias, ele parece estar melhorando. Mas durante uma madrugada, seu estado sofre uma reviravolta drástica. E daí, no meio da noite, ele começou a vomitar outra vez. Eu não acreditei, ele estava doente de novo. E a gente não sabia mais o que fazer. Isso me deixou muito ansiosa. Caden continua vomitando a noite toda. E nos próximos dias, seu estado impede de ingerir qualquer alimento. Era frustrante. Eu ficava pensando... Se ele não comer, vai morrer de fome? Foi muito angustiante para mim. Joe vai visitar o neto doente. E fica chocado com o que vê. Ele tinha perdido muito peso. Estava magro. Dava para ver. Foi um choque para mim. As roupas dele estavam muito largas. Eu estava preocupado, mas não disse nada. O meu pai não esconde os sentimentos dele. E eu sabia que ele estava muito preocupado com o estado do Caden. Eu pus ele em uma balança e ele tinha perdido uns sete quilos. Ele só tinha sete anos e tinha perdido peso demais para a idade dele. Lá no fundo, eu sabia que não era só uma doença comum. Já tinha se passado muito tempo e ele tinha perdido peso demais. Então, fiquei muito preocupado naquele momento, porque parecia ser uma coisa bem grave. No dia seguinte, a família leva Caden a um pediatra diferente. E a doutora Joanne Brewer assume o caso. Quando o Caden chegou, ele estava muito doente, estava pálido, apático. Não conseguia comer, tinha perdido muito peso. E isso não era normal. Porque se fosse um vírus comum, ele já estaria recuperado. Eu insisti dizendo que ela precisava fazer alguma outra coisa. Eu lembro que ela me disse, às vezes a intuição materna é melhor do que a percepção dos médicos. Ele precisava fazer uma bateria de exames para garantir que não deixamos passar nada. Então, achei que seria uma boa ideia fazer exames de sangue e também de fezes. A médica então envia as amostras ao laboratório. E quando os resultados chegam, o exame de fezes revela algo perturbador. Ela me disse, sua intuição materna estava certa. Eu disse, você tem razão, ele não tem um vírus, ele tem um parasita. Na amostra de Caden tinha criptosporídeo. Era apavorante pensar que ele tinha um parasita. O criptosporídeo é um parasita agressivo. Dentro do corpo de Caden, os parasitas colonizam a mucosa intestinal. Durante três semanas, eles aderem às paredes de um órgão especializado e sugam os nutrientes do organismo. Enquanto se alimentam, os parasitas se reproduzem sem parar, causando diarreia, vômitos constantes e grande perda de peso. Eu fiquei muito preocupada. Eu não sabia o que iria acontecer. Dentro de um hospedeiro humano, os parasitas criptosporídeum podem produzir milhões de esporos chamados oócitos, que então se disseminam no ambiente através das espécies hospedeiras. O criptosporídeum é especialmente nocivo para quem está com o sistema imunológico debilitado, como pessoas com HIV, grávidas e crianças pequenas. Em casos mais graves, o criptosporídeum pode ser fatal.